E aí galera, tudo bem? Sou o Carlos do Rata e hoje eu vou ensinar pra vocês um prato maravilhoso. Uma cavaquinha grelhadinha com creme de baroa. Fiquem de olho. Vamos lá pros ingredientes da cavaquinha, galera. Uma colher de sopa de manteiga sem sal. Uma colher de sopa também de mel em brotos. Supa de limonciliano, creme de leite, umas 200 gramas aí de baroa. Fator principal, né? Uma cavaquinha aí. Depois de limpar a calda, essa parte eu vou usar pra montar o prato que vai ficar uma coisa linda. E essa calda eu vou cortar ao meio e corto em pedaços aqui médios, ok? A nossa baroa já tá aqui em cozimento uns 20 minutinhos. Já ficou bem cozida. Vamos acrescentar aqui o liquidificador. Vou acrescentar um pouquinho de pimenta aqui. Mais um pouquinho de sal aqui. Creme de baroa, bem cremoso. Vamos para a nossa cavaquinha. Só vou acrescentar aqui a nossa manteiguinha. Os cubos da cavaquinha. Uma pimentinha moída. Não, aqui só um pouquinho. Não pode passar muito, senão ela fica muito seca. Agora eu vou colocar uma bela colherada aqui da nossa baroa. E vou espalhar aqui em volta desse prato. Aqui vai ficar uma coisa linda. Esse brotinho também depois pode se comer. A nossa casca da calda por cima do broto. Vou colocar os pedaços da calda para dar um toquezinho aqui especial. Um pouco de mel aqui por cima da calda. Prato delicioso.